Pessoal, vamos falar sobre o piso da enfermagem, que acabou de ser suspenso pelo Barroso. Vamos entender o que aconteceu e o que vai mudar nisso daí. Essa notícia foi sugerida por o estatista Cristina Saboia e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem a minha opinião sobre o piso da enfermagem. Eu acho uma besteira, uma coisa terrível, iria desempregar muita gente, já estava desempregando muita gente. Muita gente perdeu o emprego mesmo nesse pouco tempo que ficou essa coisa no ar. E eu falei, eu cheguei a cantar e falei, olha só, o STF vai barrar esse negócio, por quê? O que está acontecendo com esse piso da enfermagem? O pessoal do sindicato foi esperto, propôs o piso da enfermagem no ano de eleição, no momento que está perto da data da eleição. Aí o que aconteceu? O Congresso quis votar sim, por quê? Porque o Congresso vai estar um monte de gente concorrendo à eleição esse ano. Então mesmo sabendo que é um projeto que não faz sentido nenhum, que economicamente é ruim, que prejudica as empresas e os profissionais, eu já expliquei como que os enfermeiros vão ser prejudicados por esse piso da enfermagem, pode ver meus vídeos. Aí o pessoal me criticou muito, falou, não, que você não gosta de enfermeiros e coisa, então você é contra os enfermeiros? Não, eu sou totalmente a favor dos enfermeiros, eu compreendo sim que os enfermeiros são muito importantes, merecem ganhar muito bem, evidentemente. A minha crítica é a forma como chega nisso. Chegar nisso por decreto obrigando o salário é simplesmente um erro. Vai dar problema, vai acabar quebrando hospitais, vai acabar demitindo enfermeiros, vai acabar piorando a saúde do Brasil. Diga-se de passagem, o Barroso foi certíssimo nessa história. Então eu falei na época que, olha só, isso vai acabar no Supremo. Por quê? Porque o Congresso aprovou esse troço por conta da eleição, o Bolsonaro não podia vetar também por conta da eleição, se ele vetasse também pra ele seria ruim, então ele aprovou também por conta da eleição. O que que acontece? É por isso que os ministros do Supremo não podem ser eleitos. Isso é uma coisa que eu já vi gente falando, ah não, tem que botar os ministros do Supremo também numa eleição pra votar ministro do Supremo. Olha só, tem esse problema, porque um ministro do Supremo que tivesse também ligado no ciclo eleitoral, que precisasse de voto pra se reeleger, não faria essa medida que o Barroso fez, que foi uma medida correta. Realmente ele tinha que acabar com essa lei. Ficou um populismo barato, que como eu disse, atrapalha a enfermagem, atrapalha os profissionais na enfermagem, e no final das contas só prejudica a sociedade como um todo. Então o Barroso levantou exatamente isso. Ele disse que faltou um estudo de saúde, coisa e tal, de investimento, de custos, que precisaria ter sido feito lá no Congresso. E muito provavelmente, eu já vou até cantar pra vocês a pedra, ele levantou a crítica sobre a tramitação do projeto. Porque a tramitação do projeto, teve alguns atropelos também que o pessoal fez lá. O que que eu acho que vai acontecer aqui no STF? O Barroso vai anular esse processo pela tramitação, por erros na tramitação. E aí, isso depois da eleição. Depois da eleição, aí se o Congresso quiser aprovar de novo o piso, aí vai fazer o ciclo completo, mas aí eu acho muito pouco provável que tenha sucesso. Por quê? Porque é uma medida ruim. Todo mundo sabe que é uma medida ruim. É ruim pro Estado, é ruim pras empresas, é ruim para os enfermeiros, é ruim pra todo mundo. Sabe só pra quem que é bom essa notícia? presta esse piso para os sindicatos de enfermagem que vão dizer que, olha, aprovamos, não sei o que lá, e coisa e tal. Sendo que isso é uma medida terrível pra todo mundo. Enfim, o que que fez o Barroso? Ele suspendeu a validade do decreto, então não há piso de enfermagem neste momento mais, e pediu informações por 60 dias, ou seja, exatamente o prazo pra passar a eleição, passar esse período de eleição, porque é justamente o mês de setembro e outubro, que é a eleição, aí depois, no final, ele vai tomar a decisão sobre se realmente vale ou não vale, e como eu tô cantando a pedra pra vocês, ele vai dizer que a tramitação foi atropelada, e o projeto, portanto, é inconstitucional formalmente, né? Porque, você sabe, tem dois tipos de problema de constitucionalidade no Brasil. Inconstitucionalidade material é quando você tem uma lei que afronta a Constituição, então ela é materialmente inválida, aí tem que ser descartada. Esse caso aqui, eu não vejo esse problema, né? Não tem nada na Constituição que proíbe, mas tem a questão da inconstitucionalidade formal, que é quando o processo pra se fazer aquela lei foi errado, então faltou uma etapa, alguma coisa foi feita sem jeito e coisa e tal, então, a minha aposta é essa, ele vai dizer que não, que os enfermeiros merecem e coisa e tal, mas o projeto de lei foi errado, a Câmara tem que fazer de novo esse processo. E aí não vai passar porque já passou a eleição, a grande questão dessa aprovação foi justamente porque ninguém queria bloquear esse projeto pra parecer bonito na hora da eleição, né? Então, eu acho muito importante essa decisão do Barroso, até porque isso bota um freio em outros projetos que já estão vindo aí, já estão aprovando o piso do fisioterapeuta, e vai cair na mesma coisa, porque alguém no Senado vai querer barrar? Não. Alguém na Câmara vai querer barrar? Não. Agora, na véspera da eleição, pra ficar conhecido como o cara que barrou o piso salarial pra profissional de fisioterapia, o Bolsonaro vai vetar? Não, não vai vetar, pô. Tá na eleição agora, correndo atrás aí pra ganhar a eleição, então não vai vetar. Ou seja, tá um monte de sindicato, de categoria, querendo usar esse tipo de coisa. É bom que essa decisão dele põe um freio nessa coisa, porque isso dá uma confusão danada, desorganiza as relações entre profissionais e empregadores totalmente, né? Então, é aquela coisa. Eu critico muito o STF, é verdade. Acho que eles tomam muitas decisões erradas. Mas essa decisão particular do Barroso tá certíssima. Tinha mesmo que fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.